O Acorde de Dó Menor O Polegar ele vai tocar aqui na quinta corda e o som do Dó Menor é esse A gente precisa evitar tocar a sexta corda, tá errado E mesmo que você faça a pestana aqui pra cima, também não é pra tocar aqui O som correto você toca daqui pra baixo Como eu sempre digo nas pestanas é difícil no começo tirar um som bem limpo Ele vai sair um pouco abafado no início, uma coisa mais ou menos assim Mas você continua tocando que com a prática você vai pegando o jeito de fazer a força aqui E conseguir tirar um som mais legal Tá bom pessoal? Esse é o Dó Menor Faça assinatura no nosso site e tenha acesso ao curso de violão mais completo da web www.alansales.com.br